Olá, moranguinhos! Estamos começando mais um vídeo no canal e hoje é o top 3 coisas estranhas. Coisas estranhas? Não! Ai, que droga! Coisas bizarras! Minhas coisas estranhas... Histórias bizarras. E hoje vai ser top 3 coisas estranhas. Não, não acredito. E hoje vai ser top 3 histórias bizarras. Acertei o nome! Obrigada a Deus, agora vai! Toda vez as pessoas me perguntam coisas engraçadas que aconteceram na minha vida. Cara, eu acho que isso pode ser um tópico pro YouTube, né? Porque é uma coisa super divertida e que aconteceu e eu sou uma pessoa super bizarra. Eu sempre aponto alguma coisa sem eu querer, mas sempre acontece justamente comigo, living aqui na vida. Aí eu vou começar com a minha história no Rio de Janeiro, quando eu fui gravar a novela na Record. O primeiro dia que eu fui de ônibus pra lá com o meu avô, porque eu sempre ia com os meus pais e aí teve um dia que eu tive que ir com o meu avô de ônibus. Aí, saí da escola, vim pra casa, troquei de roupa, almocei, me encontrei com o meu avô e a gente foi pra rodoviária. Chegando na rodoviária, nós compramos a passagem, se eu não me engano, era 39,40 o número das nossas passagens. Aí fiquei meia hora esperando o ônibus, porque minha família gosta que eu chegue cedo em todos os lugares. E eu detesto esperar, mas eu sempre tenho que esperar. Entrei no ônibus. Justamente no meu assento e no do meu avô, tinha um cara sentado. Aí eu virei pro cara e falei assim, moço, licença, é que eu tô sentada aí. Aí ele olhou pra minha cara e fez assim, Ah tá, você que tá sentada aqui. Eu falei, aham. Ele falou, olha, se você se incomoda tanto assim, eu posso sentar nos assentos da frente, mas como você tá vendo, a maioria dos lugares estão vazios. Olhei pra cara do cara e eu fiz assim. Meu, a minha vontade, te juro por dentro, ela fala assim, eu sou bosta. Se eu comprei o assento 39,40, é porque eu quero sentar no 39,40, né? Eu não quero sentar no 20, no 21, no 22, eu quero sentar no 39,40. Mas eu fui, fiz a fina comportada, a pessoa educada desde família. Falei, não, imagina, moço, eu posso me sentar no assento da frente, no assento que eu não comprei. Aí, não bastando isso, ele foi, colocou o fone de ouvido dele. Aí eu começando a dormir, que a viagem já tava começando, ele começou a cantar. Não, eu só posso estar sonhando. Deus, o que que eu fiz pra merecer isso? Aí tava todo mundo olhando pra cara dele, porque ele tava cantando, tipo, no meio de todo mundo. Eu falei, tudo bem, voltei a dormir. Na hora que eu voltei a dormir, ele começou a cantar de novo. Jesus, eu vou ter que ficar acordada, eu não tô acreditando nisso, eu adoro dormir. Quando ele finalmente calou a boca dele, umas mulheres, eu acho que elas eram mexicanas. Elas eram mexicanas, aí elas começaram a conversar na frente, conversar muito alto. Elas ficavam, no pelo que você não quer inteira, que eu não quero comer, que eu quero coxinha, que eu não quero colômbia, que eu quero biscoito. Deus, o que que eu fiz hoje? Eu devia ter perguntado alguma coisa que Deus tá me castigando. Falei, ah, tudo bem. Aí o cara começou a cantar e elas começaram a falar espanhol. Aí ficou, ah, não sei, não lembra, não quero comer, não quero comer, não quero fazer chique, não quero... Eu coloquei um funk no último volume, eu falei, olha, porque se eu me estressar, eu vou sair daqui dando uma bicuda em todo mundo que tá nesse ônibus. Aí cheguei no Rio de Janeiro. Nisso, eu fui pedir o táxi. Começou a chover no Rio de Janeiro. Aquele lugar só tem som, no dia que eu chego, começa a chover. Aí o cara chegou, a viagem até em casa, deu certo, até chegar no apartamento, não aconteceu nada diferente. E essa foi a primeira história. A segunda história é... Eu tava saindo da gravação da Record e era meia-noite, mais ou menos, porque aquele dia ia ser noturna. E aí não tinha nenhum carro, porque todos os atores tinham ido embora, eu tinha ficado por último, então não tinha sobrado carro. Aí tinha um carinha que tinha jantar. Só que aí ele voltou pra me buscar. Eu entrei, né, dentro do carro dele, como eu vou. E no meu apartamento eu sempre tinha que passar pela Cidade de Deus, porque eu morava na freguesia, então obviamente tem sempre que passar pela Cidade de Deus pra ir pra freguesia. Eu não sei o que o cara tinha, sei lá, eu acho que ele era um pouco surdo, ele era meio que um senhorzinho. Então ele não escutava muito bem. A gente conversava com ele e ele não escutava muito bem o que a gente tava falando, mas até aí tudo bem. As pessoas têm essas coisas normal, né? Chegando na Cidade de Deus, aquele dia foi difícil, porque era um dia antes do meu aniversário. Tipo, era dia 20 de fevereiro e meu aniversário era dia 21. Era 11h50 da noite, faltando 10 minutos pro meu aniversário. A gente tava passando na Cidade de Deus e os carros estavam voltando na contramão, o que não é normal. Aí eu olhei aquilo e já gelei, eu falei, meu Deus. Aí o senhorzinho tava direto e falou assim, meu Deus, o que que tá acontecendo? Aí o cara, nossa, tá cheio de polícia com bazuca, um negócio que tá meio doido assim. Aí eu já comecei a orar, eu falei, Jesus, eu vou morrer com 15 anos, soltando 10 minutos pro meu aniversário. Só pode estar de brincadeira. Se acontecer algo... Meu, o que é essas pragas? Quem é essas? Aí o meu avô falou assim, se acontecer alguma coisa, você abaixa aqui e eu pulo em cima de você. Como se, né? Aí o cara foi passando, em vez dele dar ré, ele continuou na fé de Deus e foi passando. Todos os carros que estavam voltando na contramão e as polícias que estavam olhando assim com a bazuca. Aí eu já, meu, gelou, gelou tudo, não passou um ar que mandasse. E aí o cara entrou na ruazinha que tava mais tranquila. E pra entrar pra minha casa, eu tinha que virar à direita. Moço, você vira à direita. Ele não virou à direita, ele continuou reto. Aí continuou passando pela polícia. Eu falei, ê, lê, lê, eu tô indo pra morte mesmo, lá pro céu. Aí ele chegou no centro da freguesia e falou, o que que eu faço agora? Eu pedi pra você virar há cinco minutos atrás. Agora eu não sei o que que eu faço, porque eu não sei sair daqui. Porque eu não moro no Rio de Janeiro, eu não conheço nada daqui. O único caminho que eu sei, o senhor errou. Não tinha internet, nem eu, nem o meu vô, nem o senhorzinho. A sorte que o cara que tava com a gente na frente, ele tinha o Waze. Aí chegando na rua da minha casa de novo, ele quase errou a entrada. Eu falei, moço, vira à direita. Aí o filho da mãe continuou reto. Então eu falei, vira à merda da direita. Entrei no meu apartamento. Quando eu entrei no elevador, o botão não ia, não queria subir. Elevador, vamos ter uma conversa séria aqui, ó. De pessoa pra elevador. Quase morria cinco minutos atrás. Hoje é meu aniversário e eu não tô afim de ficar presa dentro de você. Aí o elevador entendeu a minha situação. A gente teve uma boa conversa entre amigos. Quando eu cheguei lá no apartamento, eu dei um mega tapa na mesa. Depois que eu fui embora do apartamento, descobri que eu tinha quebrado o vídeo do apartamento, porque eu tava muito nervosa. E agora, aparte... E agora, pra terceira e última história. Eu tava aqui em Guarulhos, né, que São Paulo, graças a Deus, não tava Rio de Janeiro, não. Eu tava voltando de São Paulo e eu precisava passar no salão pra fazer depilação, porque eu sou uma pessoa bem neurótica com depilação. Meu pai já tava muito estresse da vida, porque ele tinha pegado três horas de trânsito e ainda tinha que passar no salão. Pai, faz parte, você é pai de uma menina, essas coisas acontecem, né? Vamos lá. Só que eu estava com fome. Eu sou uma pessoa que tem muita fome. Aí ele foi e passou no Habibs. Eu queria muito comer batata frita. Aí ele foi e comprou esfirre batata frita. Pegamos a batata frita, né? Só que meu irmão tava sentado atrás e eu e meu pai na frente. Aí meu irmão falou assim, Olivia, me dá uma batata frita aí, meu. Aí eu peguei a batata frita e fui dar para o meu irmão. Só que meu irmão tem um furo na mão que tudo que eu dou pra ele, ele cai. Aqui em casa a gente não deixa nada na mão do Victor, porque é um pouco perigoso você não ter logo em seguida. Aí eu dei a batata frita, tendo a fé de Deus que ele ia me devolver a batata frita inteira. Não deu muito certo. Ele simplesmente deixou cair todo o negocinho da batata. Meu pai deu aquela respirada e falou assim, Meu Deus, Victor, você deixou a batata cair no chão. Eu tô... E aí, meu irmão gelou assim e eu comecei a rir. Eu vou pegar esse boneco aqui para demonstrar o que meu pai fez comigo. Você tá rindo? Você tá rindo da minha cara? E parece que ele tava me exorcizando. Tipo, eu tava entendendo o que não aconteceu. O pai, eu só tô rindo da batata que caiu. Ele, você que eu tá rindo, eu só não vou te bater porque eu tô dirigindo. Nisso, o volante tava dirigindo sozinho, o carro tava andando sozinho. Porque uma mão tava na minha cabeça e outra ele tava fazendo assim. Ou seja, Deus tava conduzindo aquele carro. Porque quem tava... Olha, tava muito complicado aquela situação. Ah, eu tô dirigindo. Aí ele continua dirigindo, segurando na minha cabeça. Meu irmão rindo atrás. Você tá rindo? E ficou tentando acertar ele assim, assim, atrás do carro. Ele foi, respirou e falou assim, olha... Vocês pegam essa batata com a língua porque eu não quero nem saber porque eu não vi esse carro hoje. É, vai sobrar pra mim a limpeza. Chegou no salão, meu pai desceu pra ver se tava tudo bem. O salão já tava sem energia. O pai chegou dentro do carro e falou assim, olha... Se eu pegar vocês dois, vocês não vão sair vivos desse carro. Então, respira fundo. O salão não tem energia, não tem como você fazer depilação. Então, vamos pra casa e fingir que nada disso aconteceu. Final da história. Cheguei em casa, cheguei em casa. Aprendi a não comer batata frita com o meu irmão dentro do carro porque é uma coisa meio perigosa. E quando meu pai lava o carro, eu já nem levo nada pra comer porque é meio perigoso também. E agora eu quero saber de vocês se vocês têm alguma história bizarra. Não importa onde que foi, com quem seja, com a mãe, com o pai. Porque eu tenho certeza que todo mundo já teve uma história bizarra. Ou se aconteceu ontem, aconteceu agora, você tá assistindo esse vídeo, comenta aí. E se vocês querem uma parte 2, histórias bizarras, eu vou fazer com o maior prazer. Porque todo dia acontece alguma história comigo. Como vocês sabem, parece que o negócio bizarro conspira ao meu favor. E tem outra coisa pra falar pra vocês. Gente, a minha peça, Alice no País dos Musicais, tá muito legal. A gente vai ter que dançar muito, vai cantar muito, vai atuar muito. Então, eu tô convidando vocês. O Teatro das Artes, lá no Shopping Aldorado, tá bom? Então, eu espero todos vocês lá. Curtam esse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, que toda vez que tiver vídeo novo, vai aparecer pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe aí pra algum amigo de vocês, que tem alguma história bizarra, pra família. Enfim, é isso. Um beijo pra vocês e obrigado pelo carinho de sempre.